Os moços do meu bairro dizem que você me level, level Quem não mata bicho todos os dias toma chá de calcinha Esse amor que eu tô a sentir por ti estranho Que não se ama uma mulher como eu te amo Elas dizem que eu sei lá como o tio és tu Que o nosso love é muito crazy fora do comum Ontem gera players e hoje eu não sou mais O dia chato com cinha isso não se faz Ainda dizem que me pões reto Que passei de ser humano cabineco Mas elas esquecem que eu te amo, eu te curto Eu vou falar pra todo mundo que te namoro Eu vou falar na tua família que te adoro Eu vou gritar pra todo mundo que te namoro Eu vou falar na tua família que te adoro Dizem que eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando, eu tô amando Faz de mim o seu escravo, usa, me abusa, eu não me importo Hoje eu te amo, eu não me importo Hoje eu te amo, amor, eu te amo Faz de mim o seu refém, esse teu chá me brincar e bem Eu vou falar pra todo mundo que te namoro Eu vou falar na tua família quem te adorou Eu vou gritar pra todo mundo que eu te namoro Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Quem te adorou Dizem que eu tô louco, que eu tô louco Te amo, dizem que eu tô louco, que eu tô louco Te amo, dizem que eu tô louco, que eu tô louco Te amo, dizem que eu tô louco, que eu tô louco Te amo, dizem que eu tô louco, que eu tô louco Te amo Eu me mando a piche todos os dias pra mochar de calcia Que esse amor que eu tô a sentir por dias Que não se ama uma mulher como eu te... Oh, no, no Eu vou falar na tua família quem te adorou Eu vou gritar pra todo mundo que eu te namoro Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou Eu vou falar na igreja palpada quem te adorou